E aonde está você? Você está dentro da mente deles. Só que ele diz assim, façamos o homem, não é façamos um homem. Se ele colocasse o artigo definido, você seria mais um. Ele está dizendo, eu não vou fazer mais um, eu vou fazer o, eu vou fazer a coroa da minha criação, eu vou fazer aquele que me representa. Então saiba de uma coisa, você não é mais um. Você é o. Você é a. E quando ele coloca o artigo aqui, façamos o homem, ele não está se referindo a distinção da espécie humana em macho e feminino. Não, macho ou fêmea, ou homem ou mulher. Ele está falando de origem de caráter. Então você não é um produto descartável. Você não é um lixo social. Você não é mais um na face da terra. Porque Deus não perde tempo em seus projetos. A Bíblia diz que ele conhece de antemão. Ou seja, antes de existir, ele já sabe o que vai existir. E nada que ele faz dá errado, porque ele não erra. Ele sabe tudo o que vai acontecer. Então você é justamente o que ele fez. Você não é um erro. Mesmo que você seja resultado de um ato de violência sexual. Você não é um erro. Porque você existe. A matriz está na mente de Deus. Você é exatamente o que ele fez. E ele diz, façamos o homem. O homem. Segundo a nossa imagem. Segundo a nossa semelhança. Isto aqui é o seguinte. É a única criação de Deus que tem o DNA de Deus. E eu vou explicar isso daqui a pouco. Que tem a digital de Deus. Que tem o parentesco de Deus. É você. Haja vista que ele já havia criado o reino angelical. Ele já havia criado os anjos. Ele já havia criado os serafins. Ele já havia criado os querubins. Ele já havia criado os arcanjos. Mas ele disse, nenhum deles pode ter o que a gente tem. E nós vamos criar o ser. Que nós vamos compartilhar. Aquilo que está intrínseco na nossa natureza. Com eles. Aí Deus projeta a você. Você é um projeto dele. Volto a dizer, originado na mente dele. E outra verdade que você precisa entender. Ele está falando no homem. Pensando no homem. Sem um homem existir. O que que significa isto? É que você não pediu para existir. Você não pediu para estar aqui. Você não pediu para ser o que você é. Foi uma decisão voluntária deles. Foi ele que decidiu. Foi ele que decidiu. Isso nasceu na mente dele. Foi gerado no interior dele. Aí chega Jesus. Na dimensão da graça. Jesus vai ratificar isso com uma linguagem dizendo. Não foste vós. Que me escolhestes. Mas foi eu que escolhi a vós. Não foi você que escolheu para nascer. Deus decidiu você nascer. Haja vista. Que quando Deus usou a matéria prima. Do seu pai e da sua mãe. Para materializar um projeto. Que daqui a pouco se der tempo. Eu vou lhe explicar isso. Ginecologicamente. Cientificamente. Biologicamente. Psicologicamente. Teologicamente. Para você entender um pouco da sua existência. Mas quando Deus utilizou a matéria prima. Do seu pai e da sua mãe. E que ele trouxe o projeto. Ele trouxe já o projeto pronto. Ele não trouxe o projeto pela metade. Ele já trouxe você pronto. Ou seja. Você não é resultado. Porque você quis existir. Foi uma decisão de Deus. Foi um ato da vontade soberana de Deus. Foi Deus que tomou a postura e disse. Eu vou fazer você. Eu vou criar você. Eu vou criar. Eu vou criar. Eu vou criar. Se você ouvir o verbo criar. Para o verbo fazer. Há uma diferença muito grande na ação. Porque o verbo criar. Está ligado a divindade. Que é o aspecto transcendental de Deus. A sua soberania. A sua potencialidade. A sua majestade. A sua universalidade. O independente. O autônomo. O que não precisa de ninguém. O que faz. O que bem entende. Logo. Da onde você saiu. Da onde você veio. Você não veio da terra. A terra é outra coisa. Sabe da onde Deus tirou você. Ele tirou você. De dentro dele. Porque você estava dentro dele. E você só vai entender isso. No processo do novo nascimento. Que diz que quem nasce de novo. Não nasce da vontade do varão. Não nasce nem da carne. E nem do sangue. Então teu pai e tua mãe. Só foram instrumentos. Mas não foram a causa primais. E diz. Quem nasce de novo. Sai de Deus. Nasce de Deus. É gerado de Deus. Agora por que que Deus vai pensar em você. Por que que ele vai falar em você. Por que que ele vai projetar você. Se ele não precisava de você. Já tinha os anjos. Já tinha os querubins. Já tinha os serafins. Já tinha o acanjo. Já tinha o conselho. Deus pai. Deus filho. Deus o Espírito Santo. Por que que ele vai criar você. Simplesmente por uma coisa. Deus não é amante da solidão. Ele poderia ficar na região dele. Ele poderia ficar somente com os anjos. Ele poderia ficar somente com o conselho do deustrino. Mas ele precisava de um ser. Parente com ele. Com a natureza dele. Com a imagem dele. Só avisando uma coisa. Relacionamento. Intimidade. Comunhão. Outro detalhe. Muito importante. Outro importante. Talvez. Eu poderia falar coisa aqui. Mas vocês não vão entender. Eu vou usar uma linguagem. Mais paupérrima. Para você entender o que eu estou falando. Outro detalhe. Deus poderia olhar para si mesmo. Mas ele não podia adorá-lo. O Espírito Santo podia olhar para Deus. Mas o Espírito Santo não podia adorar o Pai. Orar. E a divindade. Elas não podiam adorar a si mesmo. Porque isso é o que Deus mais condena no texto sagrado. Idolatria. Egoísmo. Vanglória. Soberba. Culto a si mesmo. Então Deus não podia criar adoração. Porque se ele criasse adoração. Ele ia adorar a si mesmo. Então quando eles decidem. Pensar em você. Projetar você. Falar sobre você. Façamos o homem. Segundo a nossa imagem. E segundo a nossa semelhança. Eles estão dizendo em outras palavras. Nós não podemos criar adoração. Para adorar nós mesmo. Então nós não vamos criar adoração. Nós vamos criar o adorador. E eu tenho respaldo para dizer isso. São palavras de Jesus. Em João 4, 23 e 24. O Pai não procura adoração. Ele diz que o Pai é Espírito. E o Pai não procura adoração. O Pai procura os verdadeiros. Adora dores. Que adora em Espírito e em verdade. O que é Espírito? O que é verdade? É a essência da natureza. Da divindade. Ou seja, aquilo que é de Deus. Deus é Espírito. Deus é a verdade. Ele fez você. Colocou dentro de você. E a única coisa que Ele exige de você é. Adore-me. Da mesma forma que eu te criei. Daquilo que eu coloquei você. Então Ele não pôde. Ele não criou a adoração. Ele criou o adorador. Para quê? Porque por meio da adoração. Ao elo. Ao caminho. À aliança. Ao contato. Ao relacionamento. Ao relacionamento. Ao relacionamento. Ao relacionamento.